Fala galerinha, eu sou Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou trazer indicações de livros, né, recomendações de protagonistas que são crianças ou livros que têm crianças ali no centro da história. Isso não quer dizer que esses são livros recomendados para criança, pelo menos não a maioria deles, a grande maioria deles. Aí a gente já começa com o primeiro livro que é qual? Crenshaw, Fome da Imaginação. Eu leio esse livro faz muito tempo, teve uma época que ele foi até bem comentado aqui no Booktube e nele a gente vai acompanhar a história de Jackson e da família dele. Eles estão numa situação muito difícil financeiramente e precisam se mudar mais uma vez, né, depois de já terem se mudado várias vezes e Jackson fica querendo saber o que é que está acontecendo apesar de perceber as coisas, mas os pais dele acham que ele é muito criança ainda e ele, para lidar com isso, acaba criando, sem querer, um amigo imaginário que é Crenshaw, esse gato gigante roxo que vai sempre acompanhar Jackson e ele fica meio relutante no começo, mas vai ter que aprender a lidar com esse gato que vai ensinar Jackson a ele não carregar todo o peso da família nas costas, não ter que lidar com tudo sozinho e ainda faz o leitor refletir sobre temas como fome e pobreza pelas quais a família de Jackson está passando ali, uma situação muito delicada. Esse é um livro muito bonito que Jackson está no meio da trama inteira, da narrativa, e a gente vai acompanhar esse relacionamento dele com Crenshaw, o amigo imaginário, e é um livro muito bonito. Outro livro já enveredando mais para o lado do suspense é As Gêmeas do Gelo. Muitas pessoas amam esse livro, outras pessoas não gostam tanto assim, eu gostei bastante na época que eu li. A gente vai acompanhar um casal, Angus e Sarah, eles se mudam para uma ilha da família de Angus depois que uma das filhas deles morre, Lydia, há alguns anos, né, então agora se mudam eles dois e a outra criança que ficou, a irmã gêmea de Lydia. Tal hora, Kirstie, Kirstie, o nome da menina, ela chega e diz, ei, você está me confundindo esse tempo todinho, eu não sou Kirstie, eu sou Lydia. E aí pronto, a Sarah fica mais confusa do que ela já estava, atormentada com toda essa situação porque já vinha sofrendo pela morte de uma filha, agora ficou o tempo todinho chamando a filha que está viva da filha morta e além de tudo, ela não sabe lidar com aquela criança que ela está, porque ela agora ficou, né, perdeu as estribeiras, não sabe mais nem o que está acontecendo. Daí o tema estranho vai aumentando entre a família ao mesmo tempo que Sarah tenta descobrir o que aconteceu lá no dia que a outra menina morreu. Então esse é daqueles livros, né, que faz a gente ficar com a pulga da orelha em grande parte da história e no final das contas tem aquela revelação, aquele plot twist que a gente já esperava ou não, mas eu achei um livro muito legal, inclusive recomendo, né, a todo mundo que goste de thriller, de suspense, que goste do gênero e queira ler uma coisa diferente. Inclusive eu nem falei, mas minha câmera deu problema quando eu estava gravando, por isso que eu estou gravando no celular aqui, nesse ângulo diferente, apesar de ser o mesmo cenário. Aí eu estou sem saber, às vezes se eu olho para aqui, para a tela, ou se eu olho aqui para a câmera, eu ainda estou um pouquinho perdido, mas aí vocês vão relevando, né, e a gente vai conversando mais um pouquinho. Ei, o próximo livro é Amanhã Você Vai Entender. E esses livros, inclusive, eu não tenho mais aqui na estante, eu li faz algum tempo, pelo menos a maioria deles já faz algum tempo, e me desfiz, né, para poder abrir espaço para novos livros. Então, amanhã você vai entender, a gente vai conhecer Miranda. Ela tem 12 anos e muitas coisas estão acontecendo na vida dela. Inclusive, uma dessas coisas, que é um mistério para ela até então, é que ela está recebendo alguns bilhetes misteriosos sobre a vida de uma pessoa que ela pode salvar. Uma pessoa está para morrer, mas talvez ela salve, de acordo com as instruções, com as dicas que esses bilhetes vão dando. Nesse livro, a história vai e volta no tempo, muitas vezes, e tem algumas cartas, né, sobre as quais a história é baseada, que vão fazer o leitor montar a sua narrativa. A sua narrativa não, a narrativa do livro, de acordo com a sua própria visão. A linearidade da história, vamos dizer assim que é muito mais fácil. Daí, ele é narrado em primeira pessoa, e a forma que a história é contada, a forma que ela é construída, né, pode trazer certo impacto para o leitor, né? Você sente que vem aí alguma coisa, que às vezes pode não vir, mas no meu caso, a coisa veio, né? Eu senti o impacto da leitura, e foi para mim uma surpresa muito legal. É um livro que eu recomendo muito, inclusive para o público infantil e juvenil esse. Agora, o próximo é um pouquinho mais para cima, né, que é Intempere de Jesus Carasco. Eu já tenho até um vídeo dele aqui no canal, numa resenha que eu fiz faz algum tempo. E a gente vai encontrar, no começo da história, um menino. Reza a lenda que esse livro se passa na época do pós-guerra civil espanhola. E esse menino tem alguma coisa a ver com alguma coisa que aconteceu, só que tem pessoas querendo machucá-lo. Então, ele está escondido, ele está fugindo, e isso tudo em uma paisagem deserta, em uma paisagem árida, muito seca. E a gente meio que fica perdido, sem saber o que está acontecendo até então. Depois de algum tempo, já com fome, com sede, escondido ali naquele deserto, não vê ninguém para lá e para cá. Ele acaba encontrando um pastor, eu acho que é pastor de cabras, um velho pastor, de quem ele vai se acompanhar para seguir o caminho dele na história. Sendo que, claramente, eles não têm uma relação muito afetuosa. Apesar de não ter também uma relação hostil. É só uma relação seca, uma relação muito direta, da mesma maneira que o cenário. Uma coisa meio na vibe, vidas secas. Esse aqui é um livro que tem uma narrativa muito simples, muito direta, assim como as relações dos personagens, como as falas, como o próprio cenário, a paisagem. E é muito bonito. E no final, tem aquele toque de emoção com relação a essa criança. E também tem uma mensagem a se passar. E já tem resenha aqui no canal, como eu já falei. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse livro, clica aqui nos cards, onde eu vou deixar a resenha, e se quiser comprar. Tem um link para esse livro aqui no box de descrição, assim como para todos os outros livros que eu estou dizendo aqui, que estiver na Amazon. Mas se não, você entra no link geral, que você pode comprar qualquer coisa e vai ajudar o canal mesmo assim. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa aqui. Estava editando o vídeo e lembrei que amanhã começa Prime Day na Amazon. Dias 13 e 14. É um grande evento, né, que a Amazon promete descontos muito grandes, inclusive vários tipos de ofertas. Ofertas Relâmpago, ofertas Prime Day, que acontecem durante todo o evento. Ofertas UAU, que são preços muito bons também, que acontecem durante todo o dia. Então, fica atento, que eles prometem preços ótimos. E se você ainda não é Prime na Amazon, precisa ser Prime para participar. Aqui tem um link no box de descrição também, por onde você pode se inscrever para o Prime. Lembrando que tem 30 dias grátis, então é uma oportunidade que você não pode perder para aproveitar esses descontos, incluindo frete grátis para suas compras, tá certo? E se você ainda quiser permanecer com o Prime depois, é R$ 9,90 por mês. Vale super a pena que você tenha acesso ao Prime Video para assistir séries e filmes. Prime Music, Prime Reading, tem livros grátis, inclusive, lá para ler também. Como se fosse o Kindle Unlimited, só tem outra versão. Então, fica ligado, o link está aqui embaixo. Vamos voltar para a edição. Aí, agora, um livro um pouquinho mais denso, um pouquinho mais profundo. A Desumanização de Walter Ogumann é uma recomendação que se passa na Islândia e é contado por uma menina de 11 anos que está sobrevivendo à morte da irmã gêmea. Então, ela passa a ser conhecida na história como a irmã menos morta, enquanto a mãe tenta lidar com essa morte da filha de uma maneira muito peculiar, que você vai ter que ler a história, né? Se você quiser saber o que é. E o pai tenta ajudar a mãe, a esposa ali, né? Ajudar a filha que sobreviveu, mas a gente consegue perceber que, na verdade, ele precisa de muito mais ajuda, talvez, do que a mãe e a filha. A gente fica sempre num conflito, numa melancolia muito grande ao longo do livro inteiro. A menina menos morta, né? Essa irmã que sobreviveu, ela vivia muito ligada com a irmã que morreu. Então, agora, ela está meio perdida na vida, abrindo os olhos para outras coisas que estão acontecendo ali na vila, na própria família, assim como aprendendo a lidar com o luto pela primeira vez. É um livro que pode ser de leitura difícil para muitas pessoas. Ele é muito poético, tem frases longas, parágrafos longos, figuras de linguagem muito bem colocadas. Walter Ogumann faz isso de uma maneira muito bonita, muito boa. Para mim, foi até uma leitura difícil na época, mas não podemos negar que é uma leitura fantástica. É um livro muito bom, inclusive um grande clássico. Eu li na edição da Cossack Naive, que hoje em dia, inclusive, é uma raridade e, infelizmente, eu não tenho mais aqui na estante. Se eu soubesse que isso estava para acontecer, eu teria guardado minha edição. A próxima indicação é de um autor queridinho de muitas pessoas do Booktube, inclusive, eu gosto muito dos livros dele, que é John Boyne. E o livro é Fique Onde Está e Então Corra. Já merece destaque, começando pelo título, que é uma coisa muito bonita. E a gente vai conhecer a história de Alfie, que é um menino que mora em Londres e a vida dele vai, aos poucos, sendo modificada pela Primeira Guerra Mundial, quando as pessoas começam a desaparecer da vida dele. Algumas pessoas se mudam, outras fogem. Daí, o pai de Alfie se alistou logo no início, né, do começo da guerra e ele ficou convivendo com a mãe, perguntando para a mãe por que o papai não manda mais cartas aqui para casa? No começo, ele mandava bastante se comunicar e a mãe dele disse que o pai está numa missão ultra secreta que não pode se relacionar com a família, não pode se comunicar. Só que daí, um dia, Alfie está trabalhando de engraxate na estação de trem. Ele está lá, né, para ajudar a mãe e tal, ganhando seus trocados. E ele vê num jornal que está jogado, eu não lembro mais ou menos os detalhes da história, mas ele vê num jornal o nome do pai, numa lista de pessoas que estão internadas em um hospital ali da cidade. E ele começa a bolar um plano para tirar o pai do hospital e trazer para casa. A gente já vê o que é que vai acontecer. Coisa boa não vai ser, né, vai ser treta na vida de Alfie. Onde que John Boyne retrata a guerra de um jeito muito bonito sempre e mostra o sofrimento das pessoas que ficam, né, das pessoas que não vão para a guerra com uma narrativa muito sensível e sempre muito bonita também. É legal como ele coloca também personagens crianças no meio da história e faz com que elas sejam sempre muito reais. É um livro que eu recomendo esse para todas as pessoas. É muito bonito mesmo. Agora, o próximo tem uma narrativa... Eu não sei se eu posso dizer bonita, mas é profunda, é densa, é um livro pesado. É um livro que eu dei cinco estrelas na época que eu li e se chama A Cor do Leite, de Nel Leishon. Essa já é a sétima das indicações que eu tinha aqui para trazer. Então, se você se interessou por alguém, só lembrando, tem os links aqui no box de descrição, tá certo? Aproveita logo para seguir as redes sociais, se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o seu curtir, ativar o sininho, todas essas coisas, tá bom? Daí, o livro vai se passar o quê? 1831. A gente vai conhecer Mary. Mary tem 15 anos e ela conta a história, trabalhando na fazenda da família com suas três irmãs, enquanto recebe um tratamento muito duro, muito de, assim, de desprezo do pai, muito mais forte e mais intenso do que as irmãs recebem. Ela é mais rechaçada, mais excluída da família, inclusive porque ela tem o cabelo, né? Os cabelos da Cor do Lei. Ela é uma criança com albinismo, pelo que a gente pode perceber, então ela sofre muito por causa disso. Um dia ela é mandada para uma casa da igreja, um presbitério, para cuidar da esposa do pastor, que está muito doente, está enferma, não pode muito fazer as coisas do dia a dia, ela ir na casa e vai para lá. Só que ela não quer ficar ali, ela não gosta daquele ambiente, quer muito voltar para casa. A companhia do avô, que é uma pessoa de quem ela gosta muito, né? Com quem ela se diverte e tudo mais, que está ali no meio da família. Mas ela não consegue sair daquele trabalho ao qual ela foi designada. Daí, apesar de Mary contar a sua história por escrito, ela não sabe escrever. Então o livro é cheio de erros de ortografia, erros que são propositais para mostrar essa falta de conhecimento de Mary em contar a sua história. Às vezes ela não encontra palavras para descrever as coisas pelas quais ela passa. Nada é dito de maneira muito clara, porque ela não consegue falar as coisas direito, então você vai montando a história de acordo com o que você tem, com as informações que ela dá para o leitor. E quando você consegue perceber o que está acontecendo no livro, você percebe também que a sua vida, sua vida enquanto pessoa mesmo, enquanto leitor, seria muito mais fácil se você não soubesse, se você passasse sem saber as experiências pelas quais Mary passa no livro. Seria uma coisa muito mais fácil e mais tranquila para todo mundo. Esse aqui é um dos livros mais tristes que eu já li, eu acho. É muito sensível e eu não sei se é uma leitura para todas as pessoas. Estou aqui fazendo a recomendação, mas vale lembrar que é um livro que tem muitos, vários gatilhos de vários tipos e eu lembro de ter, assim, tido uma dor de cabeça muito forte quando eu terminei essa leitura, porque eu chorava muito sem parar. Foi um livro que me impactou bastante, é um livro que eu dei 5 estrelas apesar disso, mas é um livro que pode ter essa carga um pouco mais pesada para algumas pessoas. Recomendo que você veja a sinopse, veja alguns comentários por aí, mas não deixa de ser uma obra fantástica que eu já li na minha vida e me marcou bastante e tem uma criança como protagonista. Então eu queria que você deixasse aqui nos comentários um livro protagonizado por criança, que é muito bom, seja lá qual for o gênero, um livro que tem uma criança como centro da história, ao redor da qual a narrativa se desenvolve, para eu conhecer livros novos também. Se você ainda não é inscrito e se sentiu à vontade para se inscrever nesse canal, se inscreve, seja muito bem-vindo. Se você assistiu esse vídeo até esse ponto, muito obrigado. Não esquece de deixar seu curtir, se ainda não curtiu, essa é a hora. Manda para os seus amigos e fica ligado que a gente se encontra daqui a pouco aqui no Elefante Literário. Valeu!